Tudo bem com vocês? Eu gostaria que vocês ligassem as câmeras, por favor. Para eu poder ver a carinha de vocês. Oi, tudo bem? Pode ligar o áudio também para a gente falar um oi. Oi. Tudo bom? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Gustavo, Gabi? Oi. Bem, que saudades de vocês. Mohamed, como você está? Eu estou bem. Quem mais está aparecendo aqui? Oi, Isa. Oi, Prô. Tudo bem com vocês? Oi, Prô. Oi, gente. Tudo bem. Tudo bem. Como é que vocês passaram esses dois meses em casa? Me conta, Isa. Oi, Prô. Sim. Muito bem. Eu sou o Jandita. Eu também. Eu consigo. Ó, vamos cada um falar de uma vez, quando eu chamar, porque senão não dá. Tá bom? Bom. Bom. Bom retorno para vocês, tá, gente? Isso aqui é uma nova, um novo desafio para nós, as nossas aulas online. Quem que imaginar que eu capturou aqui a da aula online? Você vê? Chique. Né? E que bom que eu estou vendo a carinha de vocês, que vocês estão bem. Vocês estão ficando em casa, né? Sim. Ah, isso mesmo. Tem que tomar cuidado. Bom, antes da gente iniciar a nossa aula, eu solicitei algumas atividades para vocês fazerem antes das férias. E se eu não me engano, eu não olhei hoje o e-mail para ver. Mas, ninguém me mandou nada ainda, hein? Ô, Prô, Prô, mas não é até dia 27? Não, é até dia 3 de junho, porque eu prorroguei a data, porque tudo que eu pedi foi antes... Ah, peraí. É, a capa do segundo, né? Deixa eu ver o que mais. Agora, o que eu pedi antes das férias foi a página 15, né? Samba dos animais, os onomatopeias. Isso aí vocês têm que entregar, tá, gente? Tá. Prô, Prô, você acha que não são dos animais? Não é aquela menininha lá, que a boneca fica saindo a cabeça. Não, aquela é da boneca de lata. Isso. Tá? A dança dos animais é que página? Página 20, não é? Não, eu acho que é página 20, mas está no roteiro, gente. Vocês têm que olhar no roteiro de vocês. Tá, mas essas atividades vocês têm que entregar, porque ninguém entregou nada dessa sala. O sexto A, está tudo ok, mas vocês... Ah, gente. Agora, tudo bem, que eu pensei que a gente fosse retornar, a gente não conseguiu retornar, então, agora, a PRO deu até dia 3 de junho para vocês entregarem todas as lições que foram solicitadas, tá bom? Aí tem um tempo aí legal para vocês fazerem, tá bom? Bom, gente, nós vamos começar... Cadê o livro? O nosso livro, né, do Positivo, que fala sério, hein? Olha que capa mais linda. É. Achei maravilhosa. Muito top. Verdade. E nós vamos começar, então, o volume 2, tá? Eu vou espelhar a minha tela para vocês, aí eu gostaria que vocês desligassem os microfones e as câmeras. Só que a PRO também está tendo um probleminha aqui no computador dela, porque quando eu espelho a minha tela e eu vou explicando a aula para vocês, o que acontece? Se vocês me perguntam alguma coisa, eu não sei, não consigo ver. Então, se isso acontecer, vocês pegam e ligam o áudio e falam PRO, parou, travou, sei lá. Tá bom? Sim. Mas então agora vocês podem desligar as câmeras e os microfones, por favor. Todo mundo desligou? Beleza. Bom, então vamos lá. Vou iniciar. E aí, se minha tela foi espelhada, vocês falam, ok, só um. Por exemplo, o Mohamed. O Mohamed fala para mim, PRO, ok, espelhou a tela, tá bom? Vamos lá. Não tem que desligar a câmera? Sim, pode desligar a sua câmera agora e só fala para mim se eu compartilhei a tela com vocês. Compartilhei? Sim. Eu estou te vendo, PRO. Está tudo legal. Eu estou te vendo. Ótimo. Então, desligando o microfone e câmeras, por favor, e vamos lá à nossa aula de arte. Nós vamos falar hoje, né, que o livro, ele fala o tema do Egito Antigo. E, nossa, o Egito é tudo de bom, né, gente? Eu gostaria muito de um dia conhecer as pirâmides, o Egito. Eu acho maravilhoso. Então, ele se desenvolveu, o Egito se desenvolveu às margens do Rio Nilo, lá no Nordeste da África. Então, ele fica localizado aqui no continente africano, tá? E foi aqui, né, que se desenvolveu a importante civilização dos egípcios. Agora, nós vamos conhecer as várias influências da cultura do Egito Antigo, porque o Egito Antigo, ele inventou, né, ele criou muitas coisas. E até hoje, no nosso cotidiano, do nosso dia hoje, a gente usa. Então, vamos lá para conhecer. Do Antigo ao Novo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o relógio do sol, tá? Esse relógio do sol foi uma criação egípcia, que ela foi a divisão do dia em 12 horas, tá? Ele era feito na parede e ele tinha, tipo, essa lança aqui, né, que o que que acontecia? Quando o sol refletia, fazia uma sombra nessa lança e aí acabava marcando a hora, né? Mas o problema, até essa imagem está na página 15. O problema disso era quando não tinha sol, o tempo estava nublado, né, então aí não tinha como ver as horas. E aí depois, então, se desenvolveu a gente, né, o nosso cotidiano de hoje, né, o relógio analógico, que hoje, então, também temos o relógio digital. Então, essa foi uma invenção dos egípcios. Outra invenção, ó, o calendário, o calendário do solar egípcio antigo, né, então isso foi uma outra influência do nosso cotidiano. Foi o calendário anual com 365 dias e os 12 meses, né, então nós temos aqui o calendário deles e o nosso. Então, essa é uma outra influência do Egito que nós temos. Agora, as meninas vão gostar, né? Nós temos aqui a moda, moda, joias e maquiagens. Então, eu pus, assim, do antigo para o atual, que é o nosso. Então, aqui, nessa imagem, nós temos a rainha do Egito, a Cleópatra. Então, a gente percebe, assim, que ela era uma pessoa muito vaidosa, gostava de se pintar, de colocar joias, né, ornamentos. E, então, eu fui procurar a atual, que é a blogueira youtuber de moda e beleza, Tássia Naves. Acho que alguém de vocês deve conhecer. Então, como é que ela faz a maquiagem dela? Ela faz inspirada como eram as egípcias antigamente. Ela usa muito delineador. Então, lembra muito, não é? Ó, como lembra. E, nessa outra imagem aqui, eu coloquei uma egípcia com esse vestido, né, de linho. E tinha as ornamentações aqui também no pescoço e tudo mais. E aí, então, eu coloquei essa outra aqui, que também parece muito com uma ornamentação aqui, ó, igual a essa egípcia. E a roupa dela, tá? Então, isso também foi outras influências que o Egito deixou para nós. E agora a gente vai falar um pouco sobre a arte no Egito Antigo. Então, vamos conhecer. Música. Os principais instrumentos, né, musicais eram quais? As arpas, clarinete, flauta e o crótalos. Vocês podem ver aqui na imagem que sempre aparecem muitas arpas. Acho que é o que mais aparece nas imagens, nas pinturas feitas nas paredes do Egito, é a arpa. Mas no livro de vocês, que está lá na página 8, tem o exemplo de crótalos, né? Então, crótalos, eles eram confeccionados com dentes de hipopótamo. Então, quando a pessoa pegava nos dois bastões e batia um contra o outro, imitava como se fossem palmas, né? Então, aí saía o som. Tá? E também temos a pintura. Então, a pintura, eles usavam a técnica do falso afresco e a lei da frontalidade. Então, a lei da frontalidade, inclusive, está lá na página 16. Então, são desenhos o quê? Desenhos egípcios, né? Onde mostra a lei da frontalidade aonde? Nos olhos, que eles são desenhados de frente. Jamais quando a gente faz um desenho, né? A gente desenha o olho assim, a gente vai desenhar o olho de lado. Mas eles tinham o costume de desenhar os olhos de frente, os ombros, tá? Ele desenhava e os braços de frente. E de lado, ele desenhava o quê? Os pés, as pernas e a cabeça. Tá? Então, a lei da frontalidade é de frente olhos, braços e ombros. E de perfil, pernas, pés e braços. Bom, crenças e religião. As crenças e religião, acho que vocês encontram lá na página 5. Porque eu dei uma misturadinha no conteúdo. E aí depois a gente vai voltando e tudo mais. Bom, crenças e religiões. Eles criam muito em Deus e na vida após a morte. Eles achavam mais importante a vida após a morte do que a própria do presente. Eles tinham isso, né? Bom, crenças e religião. Mumificação. Eles mumificavam as múmias, só os mortos, né? Mas só aqueles faraós que eram mais importantes pra ele. Não eram todos, né? Então, eles mumificavam pra carne não apodrecer. Porque senão, né? Imagina o cheiro. E aí eles retiravam os órgãos internos. E eles colocavam em vasos com conservante e tudo mais. E depois envolvia o corpo com faixas de linho. E aí eles enterravam as suas múmias, né? Os seus faraós mais famosos. Mas aonde que eles colocavam as múmias? Eles colocavam em sarcófagos, né? Então, os sarcófagos seriam uma espécie de caixão. E ficava dentro da onde? Porque, tudo bem, esse aqui é o sarcófago, que seria o nosso caixão. Mas aí eles eram enterrados aonde? No chão? Não, eles eram enterrados aqui, ó. Dentro das pirâmides. Por isso que só os que tinham o mesmo poder é que eles faziam, né? As pirâmides, tal, pra enterrar os seus mortos. Só que junto dele, né? Não só a múmia era enterrada, colocada dentro do sarcófago. Dentro da pirâmide também ia o quê? Os objetos, as joias, as esculturas. Todos os pertences desse faraó. Fora isso, eles também desenhavam as pinturas nas paredes. Não tem só pintura dentro das pirâmides, mas a maioria está dentro das pirâmides. Então, eles desenhavam dentro das paredes a vida do faraó. O cotidiano religioso dele. Por que que eles faziam isso? Eles faziam isso porque, como eles acreditavam na vida após a morte, então, eles achavam que quando eles voltassem, tudo ia voltar ao normal e que ia ser tudo maravilhoso, né? Curiosidades. Então, nas curiosidades, nós vamos lá pro início da apostila, que é o tema do nosso lipe, que chama A Múmia Cantora. Então, lá no início, vamos lá pro início. Muito bem. Então, a múmia cantora, ela se chamava Tote Meia. Vocês sabem onde ela está, essa múmia? Ela está lá, aqui no Brasil. Está no Museu Egípcio Rosa Cruz, em Curitiba. Até se algum dia alguém for pra lá e se interessar em ver, se eu for pra lá, eu gostaria de ver. Então, aí vocês podem ir lá, que ela, essa múmia, vai estar lá. Acredita-se, né? Pelos arqueólogos que estudaram e tudo mais, acredita-se que ela era uma cantora e uma musicista, que ela era exclusiva da deusa Íris. Então, era exclusiva dela. E ela acabou ficando famosa porque foi considerada uma legítima múmia do Egito. Então, por isso que ela acabou ficando famosa. Também, o que aconteceu? Aconteceu a reconstrução digital. Mas como? A múmia é essa aqui, né? O rosto da múmia era este. Mas como que eles chegaram nessa reconstrução digital? Então, muitos arqueólogos começaram a fazer estudos e tudo mais. E aí eles começaram a reconstruir com o auxílio de computador o rosto da Tote Meia. Mas eles só conseguiram porque eles acreditam que deve ter caído o quê? Algum objeto no rosto da múmia. E esses ossos acabaram ficando dentro do cérebro. E aí eles fizeram exames e um monte de coisas. E aí conseguiram começar a reconstruir. E aí descobriram que ela era uma múmia muito bonita. Acredita-se que ela morreu mais ou menos com uns 25 anos, né? E eu pus essa outra foto aqui porque eles compararam, né? Compararam essa múmia Tote Meia com a cantora Margarete Menezes. Que ela é uma cantora baiana. Por incrível que pareça, ela é uma cantora que nem a múmia Tote Meia. Mas eles falaram, meu Deus, como é que pode ser uma pessoa tão assim parecida, né? E aí então eles fizeram essa comparação que até está no livro. Agora, gente, deixa eu ver com vocês se está tudo ok. Está tudo ok até aqui? Responda aqui no chat, por favor, se sim. Sim, Pro. Obrigado. Então eu vou passar agora para vocês um vídeo rapidinho para vocês conhecerem a múmia Tote Meia lá em Curitiba. Tá bom? Obrigado. 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 Bom, gente, o que vocês acharam? Pode ligar o microfone. Gostaria... Foi legal. Foi legal. Vocês conseguiram... Legal, legal. Vocês conseguiram ver direitinho? Foi legal. Foi interessante. Legal. Foi legal. Foi muito legal. Foi legal. Foi muito legal. Foi legal. Foi legal. Bastante. Como... Foi interessante. O cabelo talvez não seja dessa forma, né? Porque como eles sabem que o cabelo é assim... É, então... Mas sabia que o cabelo não cresceu. Bom, gente, então... Alguma dúvida quanto ao conteúdo? Não. Não. Beleza. Então, eu vou passar agora para vocês... Não. Uma atividade que vocês vão fazer agora na casa de vocês, tá? Então, a atividade é a seguinte. Depois de conhecer sobre múmias, tente imaginar como você seria... Pode desligar os microfones, por favor, que senão dá interferência. Como você seria a 2.600 anos antes de Cristo? Você teria cabelos compridos? Seria loira ou loiro? Moreno ou moreno? Como você se vestiria? Imagine e desenhe pintando bem bonito. A orientação que eu sempre dou para vocês é para vocês fazerem imagem de dois centímetros, desenhar com a folha na vertical e pintar bem bonito. Por que vocês vão desenhar na vertical? Porque vocês vão se desenhar de corpo inteiro. Então, tem que ser na vertical para ficar legal. E aí, depois que você desenhar você, como você seria há 2.600 anos, você vai dar um nome para a sua múmia, que no caso é você, tá? Então, você vai se dar um nome. E vocês vão entregar essa atividade até dia 22. Essa atividade vai estar gravada no link lá da escola. E também, se eu não me engano, eu mandei pelo roteiro de lição, se eu não me engano. Mas se não, vocês podem também tirar uma foto agora, se vocês quiserem. E aí vocês vão enviar para azuleica.luterano.com Então, vocês tiram uma foto da lição e manda para mim por e-mail. Eu não recebi e-mail de ninguém dessa sala, gente. Então, vamos lá, porque senão vai acumular muita lição. Outra coisa que eu peço quando vocês forem enviar a lição... Espera aí que eu já falo disso para vocês. Eu também vou deixar aqui, gente, ó... Se vocês querem saber mais sobre os mistérios do Antigo Egito, eu deixei aí um link do YouTube muito legal do Fê Castanhari. Oi? É o Castanhari! Isso, ele mesmo. Ele é muito legal. Ele fala bem legal sobre o mistério do Antigo Egito. E eu acho que esse assunto é uma coisa bem legal para vocês assistirem. Então, eu deixei aí para vocês terem uma... Se vocês quiserem saber mais, tá? Pronto, você pode botar na imagem e tirar uma foto? Espera aí que o meu negócio aqui não está funcionando. Só um minutinho. Prontinho, eu já tirei... Ah, é verdade, você não consegue. Eu já tirei e mandei para você saber. Aqui, ó. Também vou tirar. Tá. Olha, outra coisa. Se alguém não entrou na... Bom, eu falo isso pessoalmente olhando para vocês. Ó, e aqui é o site, quem quiser assistir, é muito legal. Tá? Então, é isso. Agora eu vou tentar fazer esse negócio funcionar. Porque ele... Tem horas que ele funciona, tem horas que ele não funciona. Bom, pessoal. Falando das lições, vocês têm que entregar essas lições para mim no e-mail zuleika.luterano, tá? Outra coisa. Quando vocês mandarem essas lições, vocês têm que mandar com o nome... Porque, às vezes, vocês mandam no e-mail do pai ou da mãe. E aí, para mim, saber o sobrenome de quem é, que sala é, eu estou recebendo muito e-mail dos alunos. Então, não tem condições. Então, se para caso for no de vocês, tal. Mas, mesmo assim, mandou a lição, a foto, põe lá nome, número e série, tá? Porque para professora fica muito mais fácil. E aí, a gente... Eu consigo achar vocês logo, porque senão é muito e-mail, tá bom? Alguma dúvida? Prô, Prô. Oi. Pode mandar pelo Skype para você? Não. Que eu já mando agora. Porque eu acho que pelo e-mail eu não tenho. Olha, eu acho melhor pelo e-mail, porque fica registrado lá que você enviou. Tá? E o... Pelo Skype. Pelo Skype eu vou deletar a conversa e aí, então, vai embora junto. Tá bom? Vocês podem tirar dúvida comigo pelo Skype, tudo bem. Se for no particular, mas é que, às vezes... É, no particular, Prô. Eu tenho o seu. Toda classe tem, eu acho. Tá. É, se você não consegue mandar por e-mail... É, talvez eu até consigo, mas é melhor pelo Skype, eu acho. Não, tudo bem. Se você não conseguir... Mas quem conseguir, eu prefiro que vá pelo e-mail. Mas se você não conseguir, também não tem problema. Pode ser pelo Skype mesmo. Tá bom? Tá bom. Então, gente, um bom retorno aí às nossas aulas virtuais agora. E até a próxima aula. Eu espero que logo, logo a gente consiga voltar pra escola e a gente poder conversar, né? Vê-los pessoalmente. Tá bom? Se Deus quiser. É verdade. Se Deus quiser. Eu também não vejo a hora de acabar logo tudo isso. Porque ficar dentro de casa com aquele, né? Com aquela medo de sair na rua, não dá, né, gente? Então, vejo a hora de voltar tudo a normal. Tá bom? Mas se Deus quiser, tudo vai voltar logo, logo. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo Skype, tá bom? Só que agora eu vou entrar em aula. Então, só depois das quatro, tá? Um beijo pra todos. E podem sair da sala, tá? Tchau. 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 Tchau.